Cerca de 340 mil toneladas entre galhos e troncos e folhas e um pouco de lixo foram encaminhados para o Parque Harmonia. Parte desses pedaços de madeira estão sendo doados para estabelecimentos que venham a utilizar. Mas muitas dessas árvores, Marcelo, também foram as mesmas que causaram a queda da energia elétrica, porque essas árvores caem sobre os fios. E neste momento, mais de 1.500 homens da CE estão trabalhando para o restabelecimento da energia elétrica na capital. Vamos conferir isso na reportagem. Equipes não param de tentar reconstruir a cidade. 1.500 homens da CE trabalham para reestabelecer a energia elétrica. Das 450 mil economias que ficaram sem luz, 20 mil ainda não têm energia na capital. Nós estamos ainda estabelecendo uma prioridade, especialmente nas estações de recalque de água do DEMAI. Mesmo que as seis principais estações de tratamento estejam todas energizadas, algumas estações de recalque justamente nestes bairros que apresentam ainda problemas e dificuldades. E estamos priorizando o atendimento até para que o abastecimento se restabeleça no menor prazo possível. E, consequentemente, também se restabeleça o abastecimento de energia. Os meteorologistas ainda não têm certeza sobre o que aconteceu na noite de sexta-feira em Porto Alegre. Sabem apenas que uma nuvem que costuma causar grandes estragos tocou o chão da capital. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 quilômetros por hora, mas os próprios meteorologistas acreditam que aqui, onde foi a parte mais afetada pela chuva, eles passaram de 150 quilômetros. O suficiente para levantar pela raiz uma árvore deste tamanho. Nós tínhamos um sistema frontal, passando pelo estado do Rio Grande do Sul, temperaturas muito elevadas, umidade alta, e com isso tudo formou-se um cúmulo nimos de alta extensão, que são aquelas nuvens de grande extensão vertical, onde tem um movimento muito grande de ar dentro dessas nuvens. E quando ela está próxima ao solo, costumam ocorrer esses eventos, eventos bem impactantes, com ventos fortes, chuvas intensas, raios. E aconteceu exatamente aqui em Porto Alegre, numa área bastante urbanizada, e aí os efeitos são bem maiores. No fim da manhã, a prefeitura decretou situação de emergência para poder contratar mais equipes de trabalho. Isso nos facilita, porque está vindo para cá agora os dois operadores de campo, da ESMAM e do MLU, e nós vamos contratar mais equipes para poder serrar as madeiras, porque não basta ter a motosserra, você tem que ter alguém que opera a motosserra. Então, a intenção é contratar equipes já com motosserra, e se for necessário, os caminhões também. E estão vindo aqui reforços, por exemplo, de Canoas, o Jair Jorge está mandando um reforço, o governo do estado está mandando mais um reforço, o Marco Alba está reunido nesse momento da Grampal também, e vai ver quais as outras prefeituras vão poder colaborar. E, portanto, nós vamos continuar em regime de mutirão, enquanto tiver uma árvore caída nessa cidade, nós não vamos parar.